A terapia de som é um trabalho que busca harmonização interior, criando uma oportunidade onde a gente possa estar confiante, estar sentindo bem, para buscar novos olhares para a nossa vida. Quando a gente está muito estressado, está vivendo alguma questão mais difícil, a gente geralmente tensiona não só o nosso corpo físico, como também as nossas intenções. E com o corpo com a energia e com as intenções tensionadas, a gente não consegue um espaço criativo onde a gente tenha novos olhares e novas perspectivas da nossa vida. O nosso corpo é constituído, dependendo da pessoa, de até 80% de água. Quando uma taça dessa está em cima do nosso corpo, é como se ela estivesse boiando. Eu gosto muito da imagem dela boiando na água. E aí, da mesma forma, quando a gente joga uma pedrinha num lago, que vão formando aquelas ondas, isso acontece no nosso corpo também. Então, através dessas ondas, novos espaços vão sendo abertos no nosso corpo e essa energia começa a circular de uma forma melhor. Como se todas as nossas células estivessem dançando realmente e nessa dança o nosso fluxo original de energia fosse restabelecido. Essas taças, elas datam de aproximadamente 5 mil anos. Ela é uma taça constituída de 12 metais. É uma liga que contém ouro, prata, estanho, bronze, entre outros. É uma taça que tem uma quantidade muito grande de harmônicos. Então, eles têm uma potência, uma capacidade terapêutica muito grande. Há 5 mil anos, essas taças são usadas para um trabalho de autoconhecimento no Oriente. Além da terapia do som, tem uma relação profunda com a música. Eu sou músico, sou compositor. E também uma relação profunda com a terapia. Eu tenho formação de psicologia transpessoal, sou terapeuta de alinhamento energético, fogo sagrado. E também tenho todo um histórico que me faz entender bastante do que a gente vive hoje dentro dos grandes centros. Eu tenho formação em comunicação social, tenho pós-graduação também em gestão de negócios e já naveguei por esse mundo. Então, tenho um cuidado muito grande na comunicação entre esses dois mundos. A música é uma ferramenta bem poderosa para tudo isso. A música é uma ferramenta bem poderosa para tudo isso. A música é uma ferramenta bem poderosa para tudo isso. Legenda Adriana Zanotto